Colos Trips Colos Trips nasceu mesmo, a ideia idealizador veio da Colos Brasil Então juntou Colos Brasil com o Keep It Real e saiu a Colos Trips Estava vendo minha caixa de um meio normalmente, como qualquer outro dia Aí recebi um e-mail, vou responder né cara, não acreditei muito, respondi Deu 20 minutos, retornaram, respondi novamente falando que tinha interesse e tal Cara, não deu nem 10 minutos de novo, o cara vai e me liga E aí quando a gente viu a gente já estava em Mumbai E aí 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 Um vendedor ambulante, uma senhora com sua família, então tudo causava muito impacto Porque era muita diferença da nossa realidade E aí E aí E aí Como são calorosos, como são educados, como são respeitosos, como foram muito bem tratados E aí E aí E aí E aí Esse painel deles é um mural Que eles têm dentro do campus da Faculdade de Tecnologia Onde um artista por ano é convidado do mundo pra fazer esse painel E eu fui escolhido na verdade e convidei a galera pra idealizar esse projeto Colos Trips E aí E aí E aí E aí E aí E aí da religião, da fé e tal. Trazendo referências dos deuses indianos, da natureza e da transformação dela a partir da tecnologia. A ideia era criar um estudante, um estudante da Índia, representando a tecnologia, só que representando também um dos deuses deles. Quando você vê o painel fechado no final, você tem uma foto de uma indiana, produzida no meio, com diversos símbolos da cultura religiosa deles, das crenças deles. Ficou muito legal, o muro ficou incrível. Ficou muito legal, o muro ficou incrível. Ficou muito legal, o muro ficou incrível, o muro ficou incrível, o muro ficou incrível. Música Fora dali, a gente conheceu, fez vínculo de amizade com o pessoal de lá, porque a cultura é pequena, mas é forte. E com eles a gente foi conhecer Mumbai, foi pintar na rua, foi pintar em favela, trem, caminhão, o que vinha a gente estava pintando. Música Ficou muito legal, o muro ficou incrível, o muro ficou incrível. O povo gostou demais, a gente pintava sem pedir permissão, virava uma atração no bairro, assim. Música Foi uma experiência de vida, assim, porque a gente viu muita pobreza, aliada a muita felicidade, Música 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 Eu nunca imaginava que o grafite fosse me levar pra Índia, pra Mumbai, e eu estive lá e falando através dessa linguagem, sem falar nada de todos os dialetos que se fala lá, e o grafite, pô, é uma ferramenta incrível pra isso, sabe? Música Com essa linguagem universal da arte, de poder se comunicar em qualquer canto do mundo, através de um desenho e você conhecer pessoas, lugares, é uma situação que pra nós artistas é a mais enriquecedora possível, né? É a que gratifica nosso espírito. Música Mumbai foi um piloto, foi o primeiro time pra essa primeira localidade, agora a gente tem uma lista de lugares, a gente quer visitar a Europa, quer fazer uma cozinha pela América Latina também, e com diferentes times, e sempre tendo em foco diferentes missões de grafite Música E aí, eu não tenho, eu tenho Música 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 Música